Sofá novo. Então pra você que quer deixar a casa da mamãe bem decorada, ok design. Você vai encontrar aqui muitas opções em móveis em ratão. Olha só que delícia essa cadeira da mamãe. Pode ser a cadeira da mamãe, né? Mas com certeza será, viu? Essa aqui é em ratão, que é a fabricação própria. Então corre, você vai encontrar também um estilo country, com muitas opções pra decorar a sala de estar, jantar, e também o dormitório da mamãe. Agora, preste atenção que a gente tem uma ótima promoção pro Dia das Mães. Começando aqui. Alfredo, esse 3 de 2 lugares, que você também pode escolher. Mogno ou Embuia, por quanto? 10 pagamentos de R$ 139. Gente, R$ 1.390 que ainda tá dividido em 10, sem juros, e também tem muitas opções no tecido. Agora já aproveita pelo mesmo preço, e já aqui, ó, leva essa mesa com 6 cadeiras também pra compor, que tá super bonita, com várias opções aqui de tecido no assento, né? Perfeito. Pelo mesmo preço. Agora vem cá, Alfredo. Comprando qualquer um dos dois ganha o quê? Esta linda cadeira de balanço. É presente pra você, então aproveita. Ok Design, com muitos móveis te esperando. Aqui na rua Taquari, Xim 207, no Sacomã, e o telefone... 63520851. Ok Design, a sua casa muito mais bonita. E você, vai dar o quê pra mamãe? E aí, vai dar o quê? É a sua casa muito mais bonita. E aí, vai dar o quê?